Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. E gente, o vídeo de hoje é bem simples, é bem rápido, mas eu precisava mostrar pra vocês. Eu vou fazer algo aqui em casa pra gente comer, que não é uma coisa muito comum que você vê outras pessoas comendo. Pelo menos assim, sempre que eu falei que a gente come isso, as pessoas ficam assim, nunca comi desse jeito. Então assim, vou mostrar pra vocês o que é, vou ensinar pra vocês e eu faço o desafio. Faça na casa de vocês, depois volte aqui no vídeo e comenta o que vocês acharam. Então, bora lá, que eu vou mostrando pra vocês, vou fazendo e vou explicando pra vocês. E eu tô falando sério, gente, faça na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E bom, vocês devem se perguntar, o que é, Beatriz, que você vai fazer? Gente, vou fazer uma farofa de ovo cozido. Sim, gente, farofa de ovo cozido. Tem muitas pessoas que nunca comeu e nem sabia que dava pra comer farofa de ovo cozido. Gente, eu também não sabia. Aprendi lá no Piauí. Eita, Piauí, que tem história, gente. Minhas histórias tudo vem do Piauí, mas, gente, foi lá no Piauí que eu me encontrei. Então, assim, essa farofa, gente, a Dona Maria que fazia. E quando eu comi pela primeira vez, eu fiquei apaixonada, porque é muito gostoso. É melhor do que com ovo frito, porque o normal, o normal é você fazer com ovo frito, né? E não faz com ovo cozido, porque lá a Dona Maria fazia por causa do seu diálogo. Seu diálogo tem um problema no fígado, né? Gordura no fígado. Então, assim, eles evitam muito comer coisa com óleo. Então, a Dona Maria, quando ia fazer os cafés da manhã, os cafés da manhã lá é o quê? É beiju, é cuscuz, é farofa de ovo cozido. É de vez em quando, assim, no final de semana eles comem pão, mas é de vez em quando. É mandioca passada na manteiga, né? É frita, frita assim, você pega a mandioca cozida, passa manteiga nela e dá, assim, uma fritadinha dos dois lados. Pronto, toma com café com leite. Ai, gente, que coisa gostosa. Então, assim, os cafés da manhã lá, a Dona Maria sempre vai intercalando, assim, sabe? É beiju com calabresa, é beiju com ovo, farofa, farofa, farofa não, cuscuz com ovo, né? Então, assim, esses é os cafés da manhã que a Dona Maria faz até hoje, né? Quando a gente morava lá com ela, era o que ela também fazia pra gente. Então, assim, essa farofa de ovo cozido, gente, é uma delícia. Eu achava que era difícil de fazer, porque eu nunca tinha visto ela fazendo. Depois que eu vi ela fazendo e eu aprendi, acabou, gente. Lá em casa, sempre eu fazia farofa de ovo cozido quando tinha ovo. Então, hoje eu vou fazer aqui pra gente comer e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. E deixa aqui nos comentários se vocês já comeram, né? Beatriz, já comi farofa de ovo cozido. Então, assim, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Ou não, Beatriz, eu nunca comi farofa de ovo cozido. Se você nunca comeu e vai fazer, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então, assim, gente, já peguei aqui uma panelinha, coloquei aqui água. Agora a gente vai cozinhar esse ovo. Vou mostrar pra vocês aqui. Que eu gosto assim, eu gosto de fazer e já ir mostrando. Botar aqui um pouquinho de vinagre pra não manchar a panela. Outro truque também que eu aprendi com a Dona Maria. Pronto, um pouquinho de vinagre pra não manchar a panela. E já vamos colocar nosso ovo, já tá ali separadinho. Eu vou fazer aqui sete ovos, porque eles são pequenininhos. Não, meu amor, senão vai quebrar. Pronto, agora vamos deixar ele cozinhar aqui e já já eu volto. Pronto, agora vamos lá. Bom, gente, o ovo já tá cozinhando aqui tem mais ou menos uns cinco minutos. Agora eu vou desligar e vamos descascar eles. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Bom gente, já terminei de comer. Tô aqui de barriga cheia. Gente, é muito gostoso. Façam na casa de vocês. Que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Se você gosta de ovo, é claro. Mas eu nunca conheci alguém que não gosta de ovo. Mas, gente, faço na casa de vocês. Mas, gente, faço na casa de vocês é muito bom. É muito rápido, é muito fácil de se fazer. Então, deixa aqui nos comentários se vocês vão fazer na casa de vocês. Se vocês gostam de vídeos assim, gente, simples, né? Comida simples. Eu quero saber se vocês gostar. Eu quero saber se vocês gostam de vídeos assim, pra eu poder trazer mais vídeos aqui pro canal. Então, deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, pessoal.